Olá meninas, olá meninos, tudo bem? Hoje eu vou jogar Hair Challenge com a minha mãe. Olá pessoal! Então, vamos para o vídeo. Mas antes, roda a vinheta! Bom pessoal, eu vou deixar a minha mãe começar. Obrigada! Bora lá? Bora! Eu sou muito boa neste jogo. É? Sou, sou ótima! Olha aí, você não está vendo? Eu estou pegando tudo. Mas ainda não sabemos. Hã? Não sabemos o resultado? Vamos ver. Ah! Viu? Esses cabelinhos lindos, maravilhosos! Mas você conseguiu 15! É o recorde! Vamos ver se você faz melhor. Ah, tá bom! Agora é a minha vez. Eu espero conseguir mais do que minha mãe. Cuidado! 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 Cuidado para não fazer um corte. Olha! É elegante! Super! Ah! Acabei com o oiro! Agora... Resultado é... 80! Suiu outra vez! Olha lá! Balanço! Uh! Muito legal! Chique! Olha! Apareceu ali! Chique! Para! 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 Reto! Para tudo! Pega o cabelo rosa! Pega o cabelo rosa, mãe! Não! Senão vai cortar meus cabelos bonitos! É só fazer... Tchic! Assim? Tchic! Só na fé? Normal! Ah! Não corta! Não corta! Não corta! Mãe! Mãe! Você tinha passado ali e tinha pegado meu cabelo! Na parte do zigue-zague! E foi! Uhum! Boa! Minha vez! Hum! Belo cabelo! É! Eu acho bonito o cabelo azul! Eu também! Olha! Chique! Elegante! Ai! Super comprido! Não mais! Não! Olha! Chique! Elegante! Elegante! Eu espero conseguir mais! E não foi que consegui mesmo? 50! Minha vez! Olha lá! Desta vez eu vou tentar conseguir um cabelo bem comprido! Olha! Parou! Vamos! Vamos! Solta! 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 Não corta! Olha! Rapunzel! O cabelo de rapunzel! Vai! Gostou? Gostei! Vá! Ai! Vá! Balanço! Cabelão! Cabelão! Cabelão azul! E, agora que eu fiz uma boa pontuação! Tenho certeza! Cortou? Ai, pensei que tinha cortado! R$ 160! Recorde. Recorde. Minha vez. Tem um imã, que legal. Nossa, vai pegar todos esses cabelos. Chucky, super comprido, rapunzel. Não faça corte. Ai, não caia! Vai. Parou! Não! Ima, Ima, Ima no final! Que legal! Olha! Cabelo fica com zéu! Ai, vai fazer a corte! Não fez! Você quer ver? Bora! 220! Novo recorde! Bora lá! Vou tentar bater seu recorde, Ana Laura Será que eu consigo? Não sei Vou tentar, pelo menos Bora lá, olha o cabelão Super comprido Não caia! Não caia! Minha vez Mãe, o que você tem para dizer sobre a sua partida? Nada, sem palavras Sem palavras? Sem palavras Ou sem comentários? É a mesma coisa Cortou Cortou É? NÃO 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 E agora, Ana Laura O que aconteceu com a sua partida? Seguindo, parece Eu acho que foi roubo pela física Ai, pela física, né? E agora, por onde eu vou? É o reto, o reto! Ai, não Ai, não Não, não, não 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 Ei, mãe Nem sei o que dizer Vai lá Vamos lá Sabia Fez corte? Sabia que isso ia acontecer Elegante Ó, passei Super comprido, Ana Laura Seus cabelos Cabelo de Rapunzel Acabei com o cabelo azul E? E? Sem Vamos lá Eu vou até ficar calada Desta vez, né? Vamos ver se eu consigo Tá Vou aqui por cima Aqui por cima? Deu o aranjo Ó, o cabelo rito Pode ir reto Carou Pode ir reto Ele Pensei que ia cortar Os cabelos Mas eu ouvi corte Eu ouvi corte Cortou? Cortou Não, não caia Não caia Não caia Não caia Não caia Por favor Olha o final Suba aí Vamos, vamos Pegue bastante cabelo De Rapunzel Vou terminar com esse aqui Que é muito bonito Lindo, né? Lindo Bora ver? E... 160 Eu acho que foi esse recorde É o meu recorde Minha vez Mesmo no início Não corte o cabelo Por favor Que eu consiga Por favor Por favor Que não corte o cabelo Super comprido Super loiro, né? Rapunzel Estou falando do meio Do meu cabelo Acabar com esse lindo Eu acho que eu fiz bastante Vamos ver E... 135 É Agora é minha vez E também Última partida Já é, mãe? Sim, né? É, né? É, né? Ah Nossa, você tinha pegado Vezes dois Peguei muito cabelo Muito E agora? Vai pelo direito Que o direito dá sorte Calma aí Agora? Agora? Cortou! Mãe, é porque você foi reta E você não esperou Poxa vida Meu cabelão Cortou de novo Nossa Muito cabelo Nossa, mas está cortando Pegando e cortando tudo Cabelo elegante Cortou Não, Ana Laura Poxa vida Dez Essa minha última partida Não foi legal Agora é a minha vez Para fechar com chave de ouro Pega o cabelo Vamos Vamos ver se você Bate seu recorde Para fechar com chave de ouro Ui Espero que eu consiga Olha, vezes dois Cabelo super comprido Rapuzel Não corte Não faça corte Balança Lima Não caia, né? Não caia Não perde Respira Pega o cabelo azul Para ver Por favor Duzentos e quarenta e cinco No recorde É Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo E clique no sininho das notificações E tchau, tchau